E aí galerinha, aí galerinha, mais um vídeo diretamente aqui da Terra do Sol Nascente, é Daniel Barra do Japão, Vagalolo, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, galerinha, vim dar um rolê aqui, vim aqui numa loja, um upgrade aqui numa loja dos atos, e tô voltando aqui, vou fazer um vídeo aqui pra vocês voltando aqui ó, segue o vídeo aí e assista o vídeo aí até o final vai vir, vou entrar num túnel aqui muito louco, você tá doido, tá entendendo não, manja, vou virar a câmera aqui ó Acompanha aí galerinha, atenção danada, você tá doido, túnel sinistro danado, você tá doido, parece que nunca acaba, nunca acaba, vai, deixa eu ver se eu consigo achar a extensão dele, pensa no calor, você tá doido Tô chegando ali, tô chegando ali, se eu consigo ler as placas aqui, deixa eu ver a gente, a extensão do seteiro Ah, dá 155 metros, quase um quilômetro, né, de túnel, de túnel, de túnel do túnel, galerinha Manja, você tá doido, diretamente da Terra do Sol Nascente Top da galáxia, você tá doido Manja Mas esse é mais curto, né, aquele outro que nós voltamos, ele é mais extenso, que quando eu vim, esse é mais curto Ah, tem um outro logo à frente ali Acho que esse motor é maior Vamos ver dois quilômetros, galerinha, dois quilômetros, esse aqui é maior Você tá doido Nossa Rapaz, muito sinistro, hein Você tá doido, tá entendendo não, galera Muito louco Ah, estamos atravessando um morro de um lado e do outro aqui, isso aqui tá 2 quilômetros, 225 metros E acelera, hein, galera, acelera aqui dentro, hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Faz curva lá, vocês perceberam? Faz curva lá, vocês perceberam? Faz curva lá, vocês perceberam? Ah, não, hein Rapaz, acho que eu vou sair no Brasil, hein Minhas armas Você tá doido 80 por hora aqui, galerinha Tem outra aqui, dentro é refrigerado, hein Dentro do túnel aqui é refrigerado, ar-condicionado, galera Ah, eu vou sair no Brasil, não é possível Você tá doido Oh, saímos Acabou Esse é o punho da liberdade É isso aí, galerinha Mais um vidinho diretamente da Terra do São Nascente Japão